Papai, deixa eu comer um danoninho? Não, depois eu vou almoçar Só um papai, por favor Já falei que não Papai, deixa eu voltar da escolinha hoje Não, você quer ficar burro? Por favor papai, hoje é sexta-feira, deixa eu voltar só hoje Já após cor Não papai, só hoje Eu já vou então Adolescinha, tá na coisinha Ai, depois eu ia errar Não é assim sua boca Adolescinha Se você falar de novo que eu tô errando Eu vou quebrar a sua cabeça Se comportem que seu pai vai levar um médico pra me ganhar um bebê Ninguém vai dar dinheiro Amor, que bagunça de casa Tudo sujo, sapato pro chão Pinha suja Vai lá ver essa louça Eita Para com isso Hoje é dia de futebol com as amigas Amor, hoje eu vou jogar a bola com minhas amigas Lá no campo E limpa tudo aí, deixa tudo ok E se eu demorar, porque eu passei no barco Tá bom, então pode Tchau Ei, mulheres, viu Ui, que canseira Nossa, hoje eu joguei futebol até Tua canseira, doutor Ô, eu acabei de limpar a casa Você tá ficando doida? Uai, mas o homem nasceu pra isso Pra limpar a casa Lavar a louça, fazer tudo Mas é feminista mesmo, hein O que que você falou? Não, eu falei que eu te amo, amor Ah, que gracinha Ah, Samuel, lavando a louça de novo Não quero que você lavou na louça, Samuel Vai jogar Free Fire Agora, vai mexer no celular Agora Ah, mãe, mexer no celular eu não vou, não Eu vou lavar a louça, mãe, por favor Que bom, tô de castigo, yes Samuel, eu já te falei pra você sair desse castigo Não quero você de castigo Vai brincar de bola de alguma coisa Sai do castigo agora Ah, não, mãe Eu não vou brincar de bola, por favor Eu quero ficar de castigo Por favor, eu não vou Oi, mãe Olha meu boletim Nossa, você tirou tudo 10 Em todas as matérias Tudo 10 Tá de castigo agora Vai pro seu quarto Você tá de castigo Nossa, mãe Aqui, mãe, nosso boletim Gente Vocês recebeu tudo 0 Zero em todas as matérias Parabéns Nossa Olha Cartão sem limite Cartão sem limite Pra vocês comprarem o que vocês quiserem Tirou 0 Mamãe, muito obrigado Que palhaçada é essa, Samuel? Se eu te pegar você dançando de novo Eu vou te arrebentar no pau E aí, Gabriel? E aí, beleza? Gabriel, deixa eu te perguntar, o que seu pai é? Ah, Samuel, o meu pai é pilote de avião, e o seu? Ah, mano, o meu pai é bombeiro, salva a vida. Sério? Uhum. Mentira, Samuel, o meu pai é tiktoker. Ah, Samuel, por que você mentiu? Nossa, Samuel, eu vou contar pra todo mundo que seu pai é tiktoker. Não, 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 eu vou contar. Boa tarde, Tiago Valentim, já estamos aqui no local, aonde um homem de 45 anos foi encontrado morto, aqui está o corpo, não se sabe do que ele foi morto. A família ainda não chegou no local, uma irmã dele já está prestes a chegar, aqui está a vítima, numa sexta-feira, ele se encontrou... O que é? Uma sexta-feira? Tem tempo pra morrer de sexta-feira, não. Se você quiser me matar, me mata eu nas segundas. Sai fora, tuas... Ô, buraco! Uai, Tiago Valentim, o que está acontecendo? Ele ressuscitou, ele estava morto, corta, corta... Uai, Daninho, dormindo até agora, vamos acordar, vamos trabalhar, você é vergonha! Eu estava orando aqui, para eu tirar essa briga de você, homem! Uai, Daninho, desculpa, eu penso oração, uai. Nossa, essa casa é tão estranha, eu acho que eu nunca mais volto a trabalhar aqui. Ai, meu Deus! Ai, parece que alguém estava me olhando, me observando, que estranho. Ai... Ai, meu Deus! Tinha alguma coisa aqui? Não tem nada! Eu, hein? Boa tarde, bate! Estamos aqui onde que o jovem roubou uma farmácia sem piedade. Vamos entrevistar ele agora. Meu jovem, por que que você roubou esta farmácia? É da Globo? Não, é da Record. Ó, primeiramente é boa noite, não é tarde não. E meu nome é Jorginho, fi, ó. Sabe por que eu roubei a farmácia? Só foi um desodorante, olha aqui pra você ver, sente cheirão forte. Caraca, que marmota que é essa? O trem tá feio aqui, hein? Mas foi por duas coisas, a segunda foi pra fazer aquela trem de novo, que você tá fazendo assim, ó. Caraca, gente, se a moda pega. E olha, o desodorante ainda é do rei Neymar. E até a camiseta o ladrão tá usando. Gente, olha, arrasta pra cima e sai dessa, hein, se essa moda pega. Ô, pai, acorda, vamos trabalhar, sou. Uai, meu filho, que hora que é? Nós tá atrasado? Já é às duas e meia da manhã. Vamos? Ah, moleque, você tá ficando doido, meu filho? Às duas e meia da manhã? Nós trabalhar às seis da manhã, sou. Ah, moleque. Uai, pai, você não esqueceu que você tem 20 filhos? Vamos trabalhar mais cedo. Uai, eu quero mesmo, né, menino? Então vamos? Bora. Então vamos, moleque. Rapaz, se não me lembrasse que eu tinha 20 filhos, eu tinha esquecido, hein. Dani, seis da manhã, filho. Vamos trabalhar, sou. Ah, tem que trabalhar. Vamos jogar Free Fire. O quê? Jogar Free Fire? Ah, pensando bem, meu filho. Vamos jogar Free Fire. Quer coisa, depois eu vou lá no UPA lá e pego um atestado médico lá e levo pra empresa aí. Ah, sai fora. Vai, cavalo, véi. Vai. Cavalo que não anda. Vai, cavalo. Ah. Ah, que filho amoleco. Pai, quem é essa mulher que tá balançando? Filho, essa mulher é doida. Ela não tá balançando ninguém. Vai, vamos sair daqui. Ela é doida. Nossa, mãe, depois que aquela moça morreu, o parque ficou tão estranho. Nossa, mas quem morreu aqui nessa praça? Você não ficou sabendo aquela moça que morreu aqui não com a filhinha? Eu vou te mostrar a foto. Nossa, Daninho, era aquela mulher que tava balançando no balanço. Nossa, pai, eu não quero mais voltar nesse balanço. Nossa, pai, mas eu não queria vir nessa praça. Filhinho, mas essa é a única praça que tem. Pode ficar tranquila que não tem nada aqui não, tá bom? Uhum. Uhum. Vai, Daninho. Um, dois, três. Nossa, que vento frio que bateu aqui. Ah, deve ser coisa da minha cabeça. Vem, filho. Filhinho, você cansou? Sim. Você quer um sorvete? Sim. Pai, olha o balanço. Credo, fica esquisito, mas não tem ninguém ali, né? Verdade, vamos embora. Vamos embora. Se ele pode, eu posso também. Não! Você não é o Homem-Aranha! Você não é o Homem-Aranha! Não! Não! Você não é o Homem-Aranha! Você não é o Homem-Aranha!